Durante o encontro na FACISC, o governador Jorginho Melo falou que está sendo estudada a proposta de recuperar 25 rodovias estaduais que foram incluídas para concessão. O governador se comprometeu a retirá-las desse pacote. Segundo ele, essas rodovias serão recuperadas sem a necessidade de serem pedagiadas. Afirmou que a decisão política já está tomada e que agora é preciso buscar recursos. Então nós vamos trabalhar muito nisso. As estaduais eu vou fazer, estou estruturando em financiamento. A gente pode fazer um bid ou afora desse tipo para que a gente recupere todas elas rapidamente, se não se depender só dos recursos do Estado. Ficando um pouco, nós estamos com um fuso de 3 bilhões que recebemos do governo anterior. Como olhar para frente? Vamos acelerar o campeão. Compromisso é compromisso, a gente não se assusta. Então, a infraestrutura é uma dificuldade? É. Precisamos atacar sim as federais, fazendo o governo e aportando recursos e fazer com que elas vão voltando nessa agonia que sempre anda. As estaduais a gente vai cuidar. Vamos fazer o financiamento e tentar atacar o mais rápido possível para dar condições. Mais de 100 empresários participaram do encontro na Fasisque. O presidente da federação falou sobre a necessidade de melhorar a malha viária para diminuir custos e aumentar a competitividade. É preciso investimentos. Principalmente na Fasisque, na Fasisque, na Fasisque, na Fasisque, é catarinense, né? Para se der continuidade na recuperação, nós somos um estado que se destaca economicamente. Mas, infelizmente, temos assim, nessa área da infraestrutura, um déficit. Um déficit que muitas vezes encarece o nosso produto ou tira um pouco a nossa competitividade. E eu acho que nós merecemos mais revistas de milhos e melhoria, principalmente nessa área da infraestrutura.